A Prefeitura de Porto Alegre estende o horário de atendimento da Unidade de Saúde Tristeza. Como será, se acompanha a partir de agora. A unidade fica na Avenida Wenceslau Escobar. É a terceira unidade de saúde a atender até às 10 horas da noite. As outras estão localizadas nos bairros Santana e Partenon. Desde o início do programa Saúde Dia e Noite, entre às 6 da tarde e às 10 da noite, foram realizadas 2.300 consultas por mês. A gente que trabalha o dia todo, a única hora que a gente tem para vir é a partir das 18 horas. Vai melhorar bastante. A zona é maravilhosa, está faltando o mesmo atendimento. De acordo com a Prefeitura, o posto passou por melhorias estruturais e teve o número de profissionais ampliado. A expectativa é de que a unidade atenda cerca de 50 pacientes por noite. Temos quatro médicos, um enfermeiro, técnicos de enfermagem, uma equipe de saúde bucal, um dentista, um auxiliar de saúde bucal. Temos vacinação, atendimento de saúde bucal, pequenos procedimentos, consulta médica, consulta de enfermagem e coleta de exames, se necessários. 274 objetos que pertenceram a Dom Vicente Scherer foram entregues hoje à Santa Casa de Porto Alegre. As peças que vão integrar o acervo do Centro Histórico Cultural da entidade pertenciam à Prefeitura de Bom Princípio, cidade onde nasceu o sacerdote. Dom Vicente Scherer dá nome ao primeiro centro especializado em transplantes da América Latina, que fica dentro do complexo. Ele foi arcebispo de Porto Alegre e diretor da Santa Casa no início dos anos 80, época em que a instituição passava por grande dificuldade financeira.